Olá a todos, meu nome é Felipe, sou professor da Smart Fit Unidade Morumbi. Eu vim aqui para esclarecer algumas dúvidas que surgiram a respeito de um exercício substituto para o agachamento, que não se perca intensidade e também não ocasionem lesões ou maiores problemas em termos articulares. Importante de frisar antes de nós partiremos para a execução, é que esse exercício é simplesmente uma alternativa ao agachamento, e não quer dizer que se perca intensidade ou se perca um efeito em relação aos resultados do Cisburcura. A nossa preocupação aqui, nessa substituição, é poder apoiar toda a coluna vertebral, e especialmente a porção lombar, muito utilizada do agachamento comum, pode executar. Note que ele posiciona os seus pés formando uma angulação de 90 graus do joelho em relação ao quadril, não estende totalmente as suas pernas, permanece com um pouco de flexão ao final, e o apoio da lombar sempre acontece, em todos os momentos do exercício. Também uma alternativa para o agachamento é o leg press 45 graus. Ele é uma variação no leg press horizontal, porém, frisando, que ele utiliza os mesmos grupos musculares utilizados do agachamento, parte anterior, parte posterior, glúteo e gastrocnérgios. Nessa variação que nós estamos vendo aqui, a lombar permanece apoiada da mesma forma, assim como toda a coluna vertebral. As mesmas regrinhas que foram ditas lá para o leg press horizontal também valem para esse leg press 45 graus. Não pode se estender totalmente o joelho, e não pode retirar a lombar do apoio. Vamos lá? Perceba que durante a execução, a lombar dele está sempre apoiada, assim como toda a coluna vertebral está sempre apoiada. Ao empurrar a plataforma, o joelho permanece um pouco fletido ao final. É isso aí galera, agradecemos as dúvidas enviadas por vocês. Continuem mandando essas dúvidas através do Facebook e do Twitter. Até uma próxima. Seria Smart!